Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou fazer torta de limão. Vou precisar do suco de dois limões, meio pacote de colache de maisena, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e duas colheres de margarina. Só isso pessoal! Vou fazer o mousse primeiro. Coloco o leite condensado, o creme de leite e o suco dos dois limões. Misturo bem delicadamente até ficar bem todos os ingredientes incorporados e em seguida já levo para a geladeira. Olha só que bonito que ficou esse mousse. Levo para gelar e já vou iniciar a massa da tortinha que eu vou fazer com as bolachas de maisena. Coloco no liquidificador, dou uma quebradinha e vou triturando aos pouquinhos até formar uma farofinha. E em seguida eu coloco já num prato ali, coloco as duas colheres de margarina e vou colocando a mão na massa, literalmente, né pessoal? Porque aí eu vou fazer uma farofinha bem úmida. É esse aí, mais ou menos, o ponto da farofa. Olha só! Eu vou utilizar um refratário e dá bem certinho também. Eu untei com margarina e vou colocando essa farofa em toda a extensão do prato. Nas laterais também. E aí já tá prontinho. Vou levar num forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 10 a 12 minutos. Olha, já tá assadinho. A beiradinha do prato já ficou mais douradinho um pouquinho, mas não tem importância porque a tortinha vai ficar gostosa do mesmo jeito. Daí já vou pegar lá na geladeira que tem mousse, que já tá bem geladinho. E vou colocar dentro ali, ó, do prato. Pra finalizar, então, eu vou botar umas raspas de limão. E dá aquele toque todo especial, né, pessoal? Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como é que ficou. Hum! Essa tortinha é da gente repetir o pedaço. É muito gostosa. Podem fazer aí. É uma sobremesa deliciosa, rapidinha. Olha só. Delícia, né, pessoal? Pessoal, muito obrigada por assistir. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. E até!